O jeito que vai começar o futebol, hoje deve ter um futebolzinho bom na TV, ó. Ué, cadê o futebol? Tá passando, é filme? Por isso que é bom pagar a TV por assinatura. Nesses canais só passa coisa, vê assim, sem futuro. Eu gosto é do futebol. Sai, 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 sai! Com licença, Joaquina! Com licença, Joaquina, eu tô assistindo, velho! Caiu, eu vou jogar! Joaquina, vamos procurar o que fazer! Não, não, pai, eu vou jogar! Joaquina, deixa de ser chata, eu vou brigar com seus amigos! Calista! Ô, menina chata! Pai, por favor! De novo, Joaquina! Já vai comigo! Eu não, já disse que eu não vou jogar com você! Que menina chata e malcriada! Joaquina, volte já aqui! Olha, tem uma menina brincando com a Isabelle, essa menina é novata, eu vou perguntar se ela quer jogar a carta comigo. Luísa, que tal a gente brincar de cabeleireiro? Tudo bem, mas eu faço o seu cabelo. Tá bom. Meu Deus do céu, eu não acredito em quem é que tá vindo ali. Quem é aquela menina ali, Isabelle? Você conhece? Eu conheço, ela é tão chata. Luísa, ela tá vindo pra cá, mas a gente não vai achar ela brincar, porque ela é muito chata. Oi, Isabelle, eu posso brincar com você? Oi, o que vocês estão fazendo? Eu trouxe carta, vocês querem brincar comigo? E essa menina aí que eu não conheço, já não foi com a cara dela. Eu é que não fui com a sua cara, você parece ser chata mesmo. A gente não quer brincar com você, deu fora daqui agora. Ah, não quero brincar mesmo com vocês? Hum, suas chatas. Ah, eu nem queria brincar mesmo com ela, com aquela chata. Eu nem gosto de arrumar meu cabelinho. Meu cabelinho já é lindo. Já sei de boa ideia. O quê? A gente pode chamar a Joaquina pra brincar e a gente estraga o cabelo dela. Boa ideia, pai. Vamos chamar ela. Joaquina, você pode voltar e brincar com a gente. A gente deixa. Tem alguém me chamando? É, as meninas me chamando pra brincar. Eu vou. Você estava me chamando? Sim, a gente te chamou pra brincar, né, Isabelle? Sim, Joaquina. Você pode ver que a gente vai fazer uns pompãozinhos lindos no seu cabelinho. Nossa, que legal. Meu cabelinho vai ficar lindo. Vou colocar aqui no baralho. Podem começar. Os meus cabelos vão ficar muito bonitos. Nossa, você pode passar esse produtozinho do meu cabelo? Ele é tão cheiroso. Posso. Agora eu vou mostrar o resultado do seu cabelo. O que vocês fizeram com o meu cabelo, suas loucas? Eu não deveria brincar com vocês. Eu quero meu cabelo de volta. Bem feito. Foi chamar a gente de chata, chata é ela. Tchau, tchau.